Bom galera, é o seguinte, o Starfield é um jogo muito bom, é um jogo grandioso e é um jogo que está no Xbox Game Pass, uma edição fantástica e é uma loucura imaginar que um jogo desse tamanho vem só pelo valor da assinatura do Game Pass. Eu falei aqui e o jogo tem realmente vários defeitos, mas é impressionante como esse jogo, na minha experiência, quanto mais eu jogo, menos os defeitos me incomodam. Existem jogos que é o contrário, que ele tem os defeitos e conforme o jogo vai passar, os defeitos só vão te irritando mais. No Starfield, eu não sei exatamente porquê, não consegui identificar ainda exatamente porquê, mas os defeitos vão me incomodando menos e eu vou gostando mais do jogo quanto mais eu jogo. O jogo demora um tempo para engrenar e pode ser lento no início, mas se você conseguir superar isso, você vai estar diante de uma experiência fantástica. Então minha nota para Starfield é 8,5. Um jogão.